Bom dia, bom dia, meu povo. Eu tava aqui molhando as plantas, né? As que ficam aqui em casa. E olha aí, gente. Isso daqui, possivelmente, foi uma queimadura de sol. Olha isso. Essa daqui é uma egg roll mutante. Olha que coisa mais triste. Ó, já subiu aqui pra cima. Mas não passou o enxerto, ó, gente. Deixa eu ver se passou. Aqui, ó, passou. Aqui do enxerto. Isso daqui, ó, é matriz minha. A queimadura do sol. Porque aqui, gente, tá impossível. Yuri, vem cá. Ó, isso aqui, ó, perdeu a planta todinha. Eu vou ver o que que eu vou fazer com isso aqui, né? Eu vou fazer um teste. Eu tenho um belinho. Olha isso, gente. Eu tenho um bique no meio das mudinhas. Um... Olha isso. E eu vou fazer... Ó, perdeu. Essa parte aqui tá perdida. Aí eu vou fazer, ó, segura o bique. Ó, meu filho. Vai gravando aqui. Eu vou fazer uma coisa que vocês nem imaginam. Pra tentar salvar essa planta aí. Viu? Eu vou pegar bem aqui, que eu tenho um cavalo aqui, que não tem mais gema de brotação. Aí eu vou... Ai, olha aqui. Pronto. Ó, aqui, ó, não tem mais gema de brotação esse cavalo aqui. E é uma coisa mais linda do mundo, esse cavalo, ó. E aí, eu vou ter que cortar aqui e tentar fazer com cola, né? De cola aqui. Eu não sei se eu faço ele de garfagem ou faço de cola. Porque, olha aí, gente. Dá pra ver aqui direitinho, ó, esse cavalo. Aí eu vou pegar aqui. É muito triste. Olha isso. Perdeu tudo, gente. Eu vou logo cortar bem aqui. Olha isso, gente. Perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. Olha. Ó, o que que eu vou fazer? Ó. Eita! Ó, onde que já... Ah, agora sim. Eu vou fazer com cola, viu? Eu vou tentar salvar esse galho aqui com cola. Que ela é a egg roll. Ó. Do mesmo jeito, filho. Ah, tive uma ideia. Eu vou fazer a de garfagem, gente. Tive uma super, super ideia aqui, ó. Ainda tem, ó. Estão vendo? Aqui já não tem mais. Ó. Eu tive uma super ideia. Muito, muito, muita ideia. Bem aqui, ó. Eu vou fazer a de garfagem esse negócio bem aqui. Eu vou fazer e vai dar certo. Olha aqui, gente. Que depois eu vou cuidar disso aqui. Ó. Deixa eu colocar bem aqui no chão, ó, filho. Aqui. Ai. Ai, quebrou. Olha isso. É triste, mas acontece. É um piscar de olho. Acontece essas coisas. Deixa eu ver bem aqui. Se tem alguma raiz pra gente aproveitar. É. Não vai ter, não. Deixa eu ver essa. Ó. Não tem. Porque geralmente a gente pega essas raízes. Ó. Vamos ver. Tem, não, ó. Não tem. É totalmente perdida. Traz aqui, ó. Filho. Aí eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer o enxerto. Vou levar bem ali pra mesa da cozinha. Da área. E nós vamos fazer aqui um milagre. Olha aí, gente. Ó. O caldo aqui. Sem gema de brotação. Tentei fazer enxerto. Não deu certo. E olha aqui o que eu vou fazer. Gente, eu não sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar. Tomara que dê certo. E olha aí. Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer diferente. Ó. Vou fazer desse jeito. Eu tô animada. Eu estou animada. Faz tempo que eu não faço essas coisas. Ó. Ó. Aí aqui, ó. Esse miolinho aqui é onde que vai pegar o enxerto, gente. E aí eu vou fazer esse de garfagem. Né? O dedinho preparado que eu estou com medo. Ó. Vou fazer aqui. Vai dar certo. Vai ter que dar certo. Ó. Ó. Isso aqui que vai grudar lá. Pra fazer o enxerto. Bora. Vai ter que dar certo. Ó. Gente, a gente faz essas coisas. Não é que nós somos perfeitos. Que já sabemos como que vai sair. Que isso e que aquilo. Não. Eu vou tentar aqui. Ó. Tá vendo? Eu vou tentar fazer esse enxerto. Mas eu acho que vai dar certo. Olha aqui do outro. Bora lá. Ó. Tem que ser nesse miolinho aqui. Aí. Ó. Aí tem que dar certo. Aqui. Aí. Aqui. Eita. Eu vou ter que cavar mais, gente. Já tá prontinho. Eu vou colocar bem aqui pra não ter contato nenhum. Eu vou ter que cavar esse negócio aqui mais. Ó. Bora. Agora do outro lado. Se eu falar pra vocês que do nada me deu essa ideia. Esse cavalo tava ali sem gema de brotação. Aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Sem gema de brotação. Esse trem vai dar. É bom. Gente. Vai dar maravilhoso. Olha aí, gente. Tudo prontinho. Tudo prontinho. Vamos encaixar aqui. Ó. É nisso aqui que o enxerto vai pegar. E aí vamos encaixar. Ali também. Não. Mas esse encaixe aqui deu bom, não. Vamos. E aí. Também não deu bom, não. Achei. Achei o ponto certinho. Gente, eu adoro fazer essas coisinhas. Pleno sábado. Eu aqui. Ai, eu acho que eu tinha que fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Encaixei. Vou vir agora com a bença do Tec Bond. Isso vai dar. É bom. Tenho certeza, gente. E como esse Tec Bond já tá no finalzinho. E vamos com o Tec Bond. Vamos encher esse lado aqui também. Ó. Isso vai dar. É bom demais. Isso vai dar maravilhoso. Ó. Tá cheinho. Tá cheinho aqui desse lado. E eu vou segurar pressionando. E vamos segurar. E vamos segurar, viu, gente. Olha aí, pessoal. Já coladinho. Dá pra olhar aqui. Olha aqui, ó. Aproxima de aqui, ó, filho. Aqui. Bem encaixado. Esse trem tem que dar certo, gente. Eu estou aqui. Ó. Coisa mais linda. Vai ter que dar certo esse enxerto, viu? Aí, agora, eu vou fazer assim, ó. Pressionar. Que eu tô vendo aqui. Que aqui. Aí, deixa eu empurrar mais. Aí. É. Bora aqui. Aqui. Que tá bem encaixadinho. E esse daqui que eu tô sentindo que não ficou bem encaixadinho. Mas não tem mais jeito. Mas o outro lado tá bem encaixado. O que que eu vou fazer agora? Ó. Vou pressionar aqui com a fita. Pra ficar bem apertadinho. Deixa eu vim. Agora, eu vou fazer com a fita, viu, gente? A questão de ficar bem pressionado. Né? Aí. Ó. A questão... Pra ficar bem pressionado. Ui! Vamos ter que tirar aqui. Puxa aqui, filho. Não. Eu puxo. Aí. Segura aqui. Eita. Vai. Segura. Aí. Vou continuar aqui. Pronto. Que é pra pressionar mesmo. Tá vendo? É tudo improvisado, gente. Isso aqui não tem montagem, não. Se não der certo... Isso daqui é porque eu tô pressionando. Bem. Estão vendo? Que eu quero que fique bem pressionado. Bem mesmo. Deixa eu... Prender aqui. Essa fita tá ruim, viu? Não tá boa, não. Essa fita aqui que eu comprei, eu comprei pela Shopee. Essa parece que não tá muito boa, não. Deixa eu... Colocar por cima. Ainda bem que ela... Gruda. Aí. E eu tô colocando mesmo é muito. Gente. Não. Aí. E... Aqui. É pra... Ó. Segura bem aqui, ó, filho. Coloca o dedo bem aqui, ó. Pra não... Cai agora o próximo. Aí. Aí. Isso vai dar é bom. Olha aí, gente. Agora tá prontinho, prontinho, prontinho. Estão vendo? E aí você pergunta... Dori, você vai colocar um saquinho? Vou não. Mas também eu não vou expor ela ao calor, né? É... E vou deixar ela ali na sombra, que é no cantinho que eu coloco. Pra questão de umidade. Vocês estão vendo? Obrigada, filho. Ó. Vocês estão vendo? Aqui de um cavalo que estava ali. Que não deu certo o enxerto. Fiz isso aqui. Vai dar certo. Eu tenho certeza, gente, que vai dar certo esse enxerto. Porque... O encaixe ali saiu até bom, né? E aí eu vou pegar... Vou colocar bem aqui, ó. Ó a bagunça, gente. É preparando planta pra envio. Olha aí. Aí eu vou colocar aqui. Que são onde que eu faço as minhas coisinhas. Ó. Esse aqui, ó. Que eu fiz, ó. Só com a pontinha. É que as minhas experiências... Não tá pegando. Aqui. Tá vendo? As minhas experiências que eu faço. Tem experiência aqui. Né? Que eu vou fazendo. E aí outras coisinhas eu deixo aqui. Nesse canto aqui. Né? Que aí não pega o calor. Porque, gente... Olha isso. Isso é pleno o quê? Dez horas. Já tá assim queimando, 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 queimando. Ó a baguncinha aqui. Ó. Ó. Trabalho. Porque eu molhei as plantas e aí vim pra cá. Que eu vi essa questão dessa daqui. Aí eu vim pra cá. Fazer o enxerto. E agora eu vou organizar tudo. Não vou colocar saco. Mas também eu não vou expô-la ao calor extremo, né? Ela não vai pro sol. Ela vai ficar na sombra. E vamos acompanhar o desenrolar. Tchau, tchau, gente. Obrigada.